Tu-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Olha o céu, que lindo hoje, troca. Marcha no quê? Rapaziada, como vocês já viram, comecei o vídeo já mostrando tesourinha, porque mano, o vídeo de hoje eu vou trollar o Richard, firmeza? Se iniciando mais um vídeo aí no canal, pra quem não me conhece, sou Menino Arana. E marcha no quê? Já vou explicar aqui rapidão, rapaziada, porque o Richard já tá aqui em casa, então Tô falando rápido pra ele não escutar Firmeza não chegar aqui do quarto do nada É o seguinte, rapaziada, ó Ontem eu tava empinando pipa aqui Pra quem sabe quem é o Richard Aurea, o parceiro nosso Eu tava empinando pipa, rapaziada Ele foi muito pilantrinha, mano Ele foi lá e me cortou na mão, mano Então, vou devolver, rapaziada Essa maldade que ele fez comigo E vou cortar a linha dele lotada Vou falar pra ele pra nós gravar um vídeo batizando toda a linha dele Tá ligado, rapaziada? E aí, mano, quando chegar no final Que ele for bater a lata no chão Eu já vou pegar a tesoura e passar na linha dele Firmeza? Então acompanha o vídeo de hoje aí Falei bem rapidinho porque ele tá aqui em casa Então eu não quero que ele escute E marcha, rapaziada Vamos lá trolar ele Eu acho que ele vai ficar muito bravo Vai querer me bater Ou sei lá, vai embora xingando Vai fazer alguma coisa Não sei se ele vai chorar também Comenta aí o que você acha que ele vai fazer comigo Ou se ele vai fazer alguma coisa que... Sei lá, vai ficar bravo, tá ligado? Comenta bastante aí Vamos pro vídeo Acho que ele tá lá embaixo arrumando um pipa Que eu falei pra nós empinar E marcha, rapaziada Vambora Acompanha o vídeo de hoje Deixa bastante like Se inscreve no canal Vem aqui gravar rapidinho Tô com o cabelo todo bagunçado Mas vambora, rapaziada Peguei essa tesoura aqui já, rapaziada Tesoura da minha mãe Tesourinha aqui não dá erro, fi Ela é a pura Encostou, cortou Surmeza? Vou botar aqui no bolso Vou aproveitar que no bolso é preto Então nem dá pra ele vir E marcha Salve Aí, vou trollar o Richard Será que ele vai ficar bravo? É, vou cortar a linha dele na mão Será que ele vai ficar bravo? Acho que vai É isso então, rapaziada Acompanha o vídeo de hoje aí Marcha no QA E vamos lá ver o que ele tá fazendo, rapaziada Acompanha Vambora Os filhote E aí, gostou das coisas novas que chegou? Aham, tô olhando aqui a lata Que ia enchiar de nada Olha os moleque aí As carretilhas Acabei de ver uma ali, ó Da hora essa, você gostou? E aí, Luzão Olha a nozeira aí, olha o Rio E aí, Richard, gostou das linhas? Gostei Mano, rapaziada Ninguém viu, mano Abriu uma livezinha aí ontem, rapaziada Teve dois ganhadores Um ganhou uma linha e outro ganhou uma carretilha Como fez, senhor? Na livezinha Você viu? Você assistiu? Quem falou foi lá Um ganhou uma linha e outro ganhou uma carretilha Firmeza Fiz a livezinha aí Sortei duas coisas pros moleque Rapaziada, chegou muita novidade, mano Olha o tanto de carretilha E essa a biola não é amarrada Ela é costurada Tanto de linha Linha Ela é costurada, sabe? É, ela é diferente, você viu? Ó a quinta, mano Nem se fala Mano, pode falar o nome dessa linha aqui? Pode Indonésia, proibida Essa aqui, rapaziada É difícil de quebrar É Indonésia Você conseguiu quebrar? A outra, aquela lá, eu consegui Tenta quebrar aí Pra os pessoal Essa daí é mais forte Aquela lá, eu tentei quebrar ela Segura Ela é um pouquinho mais forte Estica Não estica Pra poder quebrar Ó Senão, senão Se não vai coisa a linha Tudo Rapaziada, como ela Trita de estudar A outra eu quebrei Não, assim, dois quebra Vai Aqui, dois quebra Quebra Ó Não quebra Mano, ali é forte Mano, ali é forte E ó, pra não falar que nós Tava puxando a marca aqui Ó, a marca que tá puxando Tá, ó Vai Isso, ia ficar marcada Não Ó Depois de ter dado Uma lapada no dedo Forte, né? Forte Lindonésia, rapaziada Apura Mano, chegou alguns cones De linhas também Essa linha aqui, ó Nunca acaba Chegou essa linha Mano, bastante coisa, rapaziada Que eu vou ir mostrando pra vocês, tá ligado? Então vai acompanhando os vídeos aí E mano Ontem na livezinha, rapaziada Deixa eu passar pra cá Ontem na livezinha Me perguntaram Aonde que tá até Nessas linhas, rapaziada E mano Tô aqui no meio das roupas Que, tá ligado, né? Quebrados na varanda Rapaziada Vou passar pra vocês A fonte, firmeza? Vou deixar o link Na descrição Da loja do meu parceiro Wallace Pipas Mano, é meu parceiro Linha no precinho Então, rapaziada Vai lá adquirir a sua Também, firmeza? Marcha no que é Vambora Wallace Pipas Olha na chupinha Mano, confiável 100% confiável Chegar na sua casa Tudo certinho Já vai lá comprar A sua linha também Linha de nariz Linha chilena Pipa, carretilha Tem tudo lá, rapaziada Não precisa, firmeza? Tamo junto Vai lá comprar a sua Vamos pinar, gente? Vamos pinar, pessoal Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Oi Menino, vai subir o piso Quem? Demora, sobe lá Marcha Só que você tem ponta Você tem ponta? Diferente essa rabiola, né? Tá amarrada aqui, ó Olha, rapaziada Essa rabiola, como ela é diferente Costura Calma aí, deixa eu mostrar aqui Olha como essa rabiola Olha como essa rabiola é diferente, família Olha, ela é meio que costurada, tá ligado? Menino, é costurada Olha isso Ela não é, tipo, amarrada Tá vendo? Costurada Diferente, né, família? Da hora Bora, vamos pinar? Bora Bora Será que quer a sua linha, R? É Vai sim Baixa, vamos costurar lá Vamos pinar Mãe, tem que achar a ponta aqui Ih, acho que tem um ruim pro rir, rapaziada Subimos o peixão dele já Estamos aqui na laje Se liga Tem um peixão aqui, rapaziada Querendo cortar ele, ó Do nada, brotou um peixão, rapaziada Subiu liso pra poder batizar a linha Você vai batizar a linha? Vou Subiu liso pra batizar a linha Subiu liso Aí, ó, o que acontece? Só porque se eu subiu Se eu estivesse cochilando esse peixinho aí, ó Já nem tava mais no alto Ah, dá pra dar uma apavorada nesse cara, mano Vou colocar esse restinho de roca aqui, ó Na linha do Richard já Só vim na roca, rapaziada Ó Olha os caras xingando Só porque nós tá liso Ah, você não fez isso Pera aí Ah, eu não fiz isso, não Olha aqui, ó Olha que sorte, mano Nossa, que sorte Não, aconteceu aqui Dani, eu achei que tinha caído lá embaixo Tomei Toma, vai na roca Eu estou ali e soltei o peixão Soltou o peixão, o peixão ia cair no vizinho Acho que deu certo Olha o peixão aqui em cima Só apavorando, ó Só apavorando, rapaziada, ó Calma aí que nós vamos colocar uma pura Vamos ver se ele é tudo isso, né É isso, família? Enquanto o Richard vai colocando ele ali Pra gente cortar os caras Eu tô aqui com o meu irmão, ó Chega aí, eu vou chegar aí Ó, foi naquele dia lá que eu tava correndo o Richard Ele tomando batalha na roca Fiquei bravo com o meu carinho Eu falei pra ele lá embaixo Pra ele colocar... Tirar a linha dele Descarregando a linha dele Pra gente batizar a linha Aí eu vou pegar a tívida ali Pra eu cortar a linha delotada Na lata Na hora que ele estiver batendo... Ele vai ficar bravo porque você já gravou o vídeo Rasgando a linha dele, né? Ele vai ficar bravo agora Ele vai ficar bravo agora Você acha que vai dar ruim? Vai, ele vai ficar bravo agora Vai gravar esse relo aqui, rapaziada Depois do relo nós vai zoar a linha dele Cortar tudo Eita, pleno, olha o tanto de chilena Olha o Pipinho aqui do lado, Vianda Olha o tanto de chilena, rapaziada Tá prelando a minha mão Eita Segura, parça Olha o cara descendo, olha o cara descendo Aí já lança direto na roca Olha lá o cara vindo, rapaziada Só chileno agora, é culpa de vinho Mas eu digo que aqui ainda não tem medo não É ele e o pai Fraco, olha lá, ele já tá em chão aqui, ó A minha mão Subiu o Pipinho aqui do lado Já fatia esse Pipinho, é fatia ele Olha lá, o peixão voltando, rapaziada Vai caindo o Pipinho O peixão caindo Pipinho Vai choque o peixão, rapaziada Eita, olha o Rui, olha o Rui Ixi, é o meu irmão já subindo dele também Eita, vai entrar as olhinhas aqui Puxa o Zelo Isso, vem pra cá O meu irmão ia cortar o Rui Eita, olha o cara, rapaziada Nossa, bateu e foi Olha lá, rapaziada Bateu e foi, ó Credo, credo Pegou a ideia dele? Vai lá, saca o Pipinho, rapaziada Nem vi se eu gravei Eita, vai, 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 vai Vai, 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 vai Mano, olha o Rui Nossa, cortou o Pipa lotado, mano Nossa, cortou lotado É, ele cortou na maldade A gente cortou os dois, hein, pai O Pipa veio, o peixão veio te cortar Cortou os dois Vai guardar a chile, né Já enrola de novo no tubo aí, ó Vou batizar a linha, rapaziada Nossa, o Rui representou, troca Mano, que perigo O Pipa dele enganchou Olha lá Olha o Pipinho do moleque enganchou, rapaziada Longe, longe, longe Mas não tinha chile, né, rapaziada Achei que só tinha um pedacinho Já era, filho Até não mata de novo Vambora Imagina o que é agora Mas a gente não quer ficar do trinco Na linha lisa, né Tão desfilar, né Que passou nela A gente cortou dois Nem gritamos o relo Relo, fraco Caramba, agora Depois de dez minutos Depois de dez minutos Que cortou Filho tá relo Mano, tá descarregando a linha E nunca acaba Ele acaba não Mano, tem nenhum dele onde sai Já tá longe, hein Se liga Já tá com a barriga Olha onde tá Olha isso Só um pontinho, ó Longe, longe, longe E aí, meu parceiro Mano, tem bastante linha, hein Essa linha é aquela que eu te dei ainda? É Tem muita ali Ah, tem um pontinho ali já Ih, não consegue Tá muito alto a minha linha Subiu uma ali embaixo também Minha irmã tirou o dele do alto, rapaziada Tem que arrumar, mano Tá, pensa Masha Esperar o Richard Descarregar essa linha toda aí Ele tem que suspender É que ele te corta Tem dois no sabor também É, se ele te suspender Ele vai te cortar Dá a escada no seu, velho Mano, o Richard Tá muito grande Tem umas mil jardas de linha ali Masha, rapaziada Esse cara quer cortar o Richard Já dá aquela batizada, pai Mete linha Já tá acabando mesmo Né, Lô? É Já é Os caras querem cortar ele, rapaziada Não, louco O cara eu vou pegar Nossa, tem outro peixão ali, ó Ih, chora Rapaziada, Masha Os caras querem cortar o rio da mão Aê Três vezes no chão Um Dois Três Três Cadê o pipa dele? Ele tá fazendo Três 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 foi embora Nossa, olha lá embaixo Olha ali lá E caiu lá embaixo também E aí, parça Ficou bravo? Caraca, ela vai ficar igual do Jão Olha lá, ela tá de lava O que que foi, parça? Um, dois, três Era só zoeira, Jão Você contou até três Achei que era pra cortar Só devolvi, parça Lembra que você me cortou Na maldade aquele dia, não tá? Ah, você não vai ficar bravo Porque eu cortei sua linha, né? Ficou estourado, Jão Isso, o cara foi embora Vamos lá, deixa eu falar Um, dois, três Um, dois, três Tchau Um, dois, três Cortei, filho Não deixei nada Ele tem que estar bravando E aí, parça? Você tá bravo? Oh, eu só devolvi que aquele dia você me cortou na maldade Olha esse cara, mano Ixi, ele travou a porta, rapaziada Vai meter marcha mesmo? Ixi, Lone, ficou bravo mesmo, parça E como? E agora? Foi embora Mano O que não vai fazer? Não sei, velho Eu tenho que dar outra linha pra ele, rapaziada Próximo vídeo Olha que até a lata caiu, né? A lata do outro lado Tô devendo a lata e a linha pra ele Ainda bem que tem bastante linha e lata aqui, rapaziada Será que ele tá indo embora mesmo? Deixa ele lá E aí, parça? Fica bravo comigo não, João Ixi, ele tá indo embora mesmo, rapaziada Já era Rapaziada Deu muito ruim o vídeo, tropa Richard foi embora, como vocês viram aí Ficou bravo comigo e com o meu irmão Nem quis trocar muita ideia e nem falou nada Só ficou bravo, quebrou a lata dele, jogou no vizinho E meteu marcha Rapaziada, minha boca tá com um negocinho aqui, ó Mas é espinha, tá? Não é baba nem nada, não É o seguinte, mano Marcha no que é, rapaziada Vou... Próximo vídeo eu vou inventar alguma coisa pra fazer pro Richard, mano Tô com essas carretilhas aqui Eu acho que eu vou dar uma carretilha com a linha pra ele Comenta aí se ele merece ou se não merece, rapaziada Ganhar outra linha Cortei a dele lotada, mano Ele ficou muito bravo comigo Mas só de resenha, rapaziada Porque ele tinha me cortado lotada na maldade Então eu tive que devolver, firmeza? Marcha no que é Comenta aí se ele merece ganhar outra linha e outra lata A lata dele caiu no vizinho, tropa De jogar lata no vizinho, não sei pra quê, mano Perdeu a lata Demorou, rapaziada? E marcha, família Tamo juntão Mais um vídeo aí no canal Só de resenha pra vocês Firmeza? Fiz um sorteiozinho com o meu irmão Na live aí, rapaziada Teve dois sortudos Um ganhou uma carretilha Outro ganhou uma nylon Então, mano Se você quer participar Comenta bastante aqui Pra me fazer outra live Valendo uns prêmios, firmeza? Marcha no que é Trollamos o Richard Mandamos dele embora lotado Agora eu tô devendo uma lata E a linha pra ele, rapaziada Vamos ver se não vai pagar Comenta aí se ele merece E tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Clica bastante no gostei Metade like é 10 mil likes Nesse vídeo, demorou? Vamos voltar com tudo, rapaziada Quero ver a tropa do K Toda milhão aí Tropa do K Ativada no YouTube Firmeza? É nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Ainda tá na casa O bagulho tá sério Imagem da família Tamo junto Tchau 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 Tchau